Pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu vou terminar um projeto que eu comecei faz um tempão. E olha só, eu ganhei há muito tempo atrás uma bolacha de madeira, pode falar, ela estava muito maltratada, muito. E aí é o seguinte, eu ainda estava na oficina, lá em casa ainda, na época ela estava com muito fungo, muito mofo, muita coisa, mas eu dei uma aplainada nela, vocês vão ver o processo aí, eu aplainei, comecei a aplainar ela na época, e limpei, e larguei o projeto para lá, larguei a peça para lá. E agora a gente vai retomar esse projeto, então vocês vão ver algumas cenas que começaram lá na minha oficina ainda, lá em casa, tá bom? Então você já deve ter aí uns três anos, mais ou menos, mais ou menos que eu comecei esse projeto, tá bom? E agora a gente vai terminar, então vamos lá, vamos ver esse projeto aí. E agora a gente vai ter 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 aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.